Isso é um assalto, é um assalto, bicho, olha aqui, olha aqui o preço do pãozinho, o preço do café, o preço do feijão, é um assalto, não é, rapaz, não, é um assalto, não, estou reclamando a vida, ai, muito bom, que sacanagem, isso é um assalto, mas espera aí, espera aí, deixa eu falar, olha aqui o preço que está, o feijão, o arroz, rapaz, um cara bacana, isso é muita sacanagem, já está dizendo que o assalto é o preço, meu pai está caro, rapaz, Porra, meu jornal aqui, rapaz, está tudo, isso é uma assalto, é um assalto, é um assalto, o preço, espera aí, espera aí, calma aí, eu estou falando do preço, meu, você é louco, você que está louco, rapaz, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, você está nervoso, o preço que está o feijão, o preço que está o feijão, calma aí, é um assalto, é um assalto, olha o preço da gasolina, preço do telefone, preço do feijão, do arroz, Tá tudo caro, meu, passagem vai subir também. É salto, isso é ativo. Tô falando do preço das coisas, meu. Ó meu jornal, eu tô lendo aí, pô. Ai, que barbaridade. Tô lendo aí, pô. Que sacanagem. Isso é um assalto. É um assalto, bicho. Assalto, bicho. Presse que tá. Telefone, aumentou o telefone. Aumentou a gasolina. Aumentou o teu estresse. É muito nervoso, rapaz. Vai embora, vai. Isso é um assalto. É um assalto. É um assalto. É um assalto. Para aí, pô. Calma aí. Calma, pô, calma. É um jornal. Ai, ai, para. Ai, ai, que sacanagem. Não sou ladrão, não, dono. Isso é um assalto. É um assalto, meu chapéu. É um assalto. Olha aqui, ó. Pera, 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 pera aí. Deixa eu falar o que que é, bicho. É o preço das coisas aqui. Calma aí, meu. Calma aí, pô. Calma aí, calma, calma, calma. Isso é um assalto, bicho. Pô, rapaz, calma, rapaz. É um assalto, bicho. É um assalto, bicho. Olha o preço que tá a gasolina aqui, pô. Qual é que é, vagabundo? Você não acha que tá caro a gasolina? Você tá pensando em ser o que, rapaz? Não, deixa eu falar. Olha essa merda aqui. Pô, leva o meu jornal aí. Você tá maluco? Comprei agora. Mas você acha que... Vagabundo, sai fora, vai. Mas para um pouquinho. Você não acha que tá caro a gasolina? Que isso, vai. Ô, 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 deixa eu falar. Que isso? Você não acha que tá caro as coisas? Tá caro a gasolina. Arroz, arroz, feijão, tá tudo caro. Então paga a cara você, seu trouxa. Vai pagar. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí.